Música Música Fala pessoal, beleza? Começando mais uma gameplay aqui do Pokémon FGWIN Vamos dar uma olhadinha na nossa situação A gente terminou e derrotar o líder Kuga E agora vamos para a cidade de Saffron Uma cidade que tem a Sabrina Dos Pokémon Psíquicos Primeira coisa A nossa equipe Vamos dar uma espiadinha Como é que tá Nine Tails, Jolteon Little Queen, Blastoise Exector e Dratini Vamos pegar Alguém que voa O nosso Spear Só pra gente chegar mais rapidamente Na cidade Vamos depositar O Jolteon E a Needle Freak Beleza, vamos atirar Quem é que tem É o Spear Tem o Voar, né? Vamos olhar aqui no cima É isso aí O Spear E vou deixar um espaço Porque Porque antes de eu estar Com a Sabrina A gente vai passar no ginásio Que tem os Pokémons lutadores E dependendo de como for Eu vou seguir com eles Vamos para esse ginásio extra Na cidade de Saffron 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 E vamos lá Vamos enfrentar Esses Primeiro Beleza Vamos manter Blastoise E Nine Tails Na parte Ainda todos esses dias Essa Nine Tails É uma boa opção Porque ela não aprende Um ataque Vai Blastoise Sempre perguntam Blastoise Ficar Poderoso Ficar Poderoso Vamos meter no Surfer Monkey Jairon Primeape Vai Blastoise Vamos ver se tem alguma utilidade Ok Ah Pronto Saiu queimando Esse ataque é sísmico Ele Suga de vida O que o Pokémon Tem de nível Então O máximo Que tu vai conseguir sugar É 100 pontos de vida Nível 100 Então Um ataque Assim ó Só para início de jogo mesmo Nine Tails Vamos lá Matamachal Ah Não matou Será que o Azê A Dartini Vamos pôr com o Dartini A Dartini A Dartini Vamos lá Twister Beleza Peguei a experiência toda E vou 28 Pelo menos quando chegar no Dragonair A tendência é melhorar um pouquinho os status Vamos lá Executor Vamos usar o ataque da sementinha Sangue Suga Beleza Já subiu aqui 32 Esse hipnose é ruim de usar porque eles sempre falem Ful Fusão Fusão é super efetivo Vamos lá Beleza Ó Tem choque na cara Fusão Boa Executor Zartini Beleza Vamos para o próximo Black Belt Arrow Contra o Primeape Vamos lá Blastoise Como sempre o melhor da equipe Será que nessa altura do campeonato Blastoise era bom se tivesse um nível 50 Que antes de enfrentar Sabrina Eu tenho que entrar no prédio e enfrentar milhões de Rockets E o meu rival Que com certeza vai estar bem forte Olha esse aqui o turno E o executor também é outro que eu estou pensando se vou ficar A sementinha ela está aqui muito prática mas Acho que não vai rolar Blastoise é sempre a melhor oferta Vamos lá Olha aí Até ataque crítico Vamos enfrentar o chefão Uma vez ganhando eu tenho direito de escolher um Pokémon Ou o Hitmonlee Ou o Hitmonchan Se não me engano esse é o nível 25 Não tenho certeza Mas vamos derrotá-los agora para manter A hegemonia do Blastoise Beratini nível 29 Aprender o Ezrun Ah, algum ataque bom para nós Blastoise é 40 Dragon Rage suga sempre por 40 Strike Twister Do mesmo jeito que o ataque sismo e o subnível O Dragon Rage suga sempre por 40 pontos de vida Então esses ficam fixados na quantidade de pontos Não adianta muito manter A gente só chega em um nível muito alto Porque não tem 200, 300 de vida Hitmonlee Hitmonlee Eu curto mais Hitmonlee Hitmonlee O próprio nome sugere Ele foi baseado em homenagem Constituído em homenagem ao Bruce Lee E o Hitmonlee E o Hitmonchan O Mohamed Ali Vamos lá Vamos ver como é que está Espera aqui mesmo Vamos olhar nessa equipe Nível 25 mesmo Meus status Ataque 70 Meus ataques dos outros nichos Nível 50 50 50 50 96 66 66 E ainda mais fácil Meus ataques Bolling Kick Jump Kick Porque esse ataque é o melhor ataque lutador Basicamente se eu quiser Apesar de 75 Junto com o Dragon Punch Mas acho que ninguém aprende nesse jogo Só nas outras versões Dragon Punch é um soco que tu dá E tu suga a vida E tem o mesmo poder do Birk Break E tu du... 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 Du vida cruel E essa ali Vamos fazer o seguinte Já Nada Está definido ainda O box não está cheio Eu vou manter esses três principais aqui Vou manter esses três principais aqui Deixa eu ver se é Gerds Não Não Hum... Golbert Também não Vou manter um Jotun O Gidoking é só para... Pokedex O Endocrine O Endocrine O Endocrine E o Ezequiel Por enquanto vai ser... Vamos voltar para a equipe que já estava Agora Que eu lembro não Vou mostrar para vocês aqui O ginásio Ele está fechadinho Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer Então Primeiro... Tem uma casinha aqui que eu pego o Psíquico Vamos ver... Aqui é o... Aqui é o Pokémon Fun Club Vamos ver... Vamos ver se a gente faz alguma torre... Acho que é do outro lado... Pode ter algum ataque aqui... Algumas casinhas aqui... Algum... Ah... Está fechado... Hum... Então... Vamos começar... As investigações... O ideal é andar... Andar por andar... Certo pessoal? Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo... Nós vamos invadir... O prédio... Acabar com todos os Rockets... Inclusive... Com o líder da equipe Rockets... Certo pessoal? Líder... Giovanni... Se eu não me engano... Giovanni que está no topo do caça... Topo do... Do prédio... Temos... Onze andares de equipe Rockets... Para derrotar... Certo pessoal? O próximo vídeo vai ser mais longuinho... Deixa o seu likezinho... Se inscreve no canal... Se tem alguma sugestão... Ah... Não usa esse... Usa aquele... Vamos ver... Vamos avaliar uma equipe... Não está definido... Porque eu ainda tenho que passar por muitos lugares... De repente acha um Pokémon de fogo que preste... Em vez do Nine Tails... De repente pega um Pokémon de gelo... Já tira um... Certo pessoal? A equipe a gente vai montando... Se inscreva no canal... Deixa o seu likezinho... Não dá dislike... Isso aí... É... Não... Desmerece o canal de todo mundo... Todo mundo que dá dislike... Assim ó... Se tu está vendo alguma coisa nojenta... Impugnante... Tu dá dislike... Agora se tu está vendo um game... Que tu não gostou... Mano nos comentários... Ah... Não gostei disso... Não gostei daquilo... Certo pessoal? Se inscreva no canal... Se ainda não é inscrito... Se inscreva nos parceiros... Que estão aqui nos comentários... Fala parceiros... Voltando aqui... Com indicação dos nossos canais... Fala pessoal... Do canal... Beleza... Fala pessoal... Beleza... Continuando... Com indicação dos nossos canais parceiros... Sempre reforçando... O aula de história no web 3.0... Meu canal secundário de aula de história... Me ajudem a chegar no seu equipe... Rapidão... Certo pessoal... Para poder editar meus links... Que eu estou na fase de estágio... E fica melhor para divulgação... Entre os alunos... Certo pessoal... Como eu já estou encerrando... Minha lista... Vou voltar para o topo... Não vou deixar de indicar... Vou só relembrar os parceiros... Falando em recordar... Vou passar para vocês... Uma atualização... O Recordando... Canal do nosso... Do meu amigão... Caô... Trocou de nome... Agora é o Mind Games... Certo pessoal... Tem aqui o primeiro vídeo do canal... Do Mind Games... Apresentando o canal... E uma seleção dos melhores... Games de Playstation 2... Se inscreva no canal dele... É o 273... Já chega nos 300... Rapidão... Ativa o sininho... Muito importante... Para receber as notificações... O Mind Games... É o canal recordando... Que tinha... Agora ele está atualizando... O seu conteúdo... Certo pessoal... Se inscreva... E... Vamos dar uma força para ele... Outro parceirão... Que também estou relembrando... Que é a indicação... É o maior... Software Burner... Certo pessoal... Games muito bons... Long plays... Pode ver aqui... 50 minutos... 47 minutos... O Teenage Mutant Ninja... Tartarugas Ninja... Para todo mundo... Que conhece... Ele virou... Ele zerou... Com cada um dos personagens... Street of Rage 2... E também... Virou só com as gatas... Só com todos os personagens... O Zelda... Do Master System... Só na zoeira... No After... Altered Beast... Gamezinho... Clássico... De estilo... Tipo... Golden Axe... Só que é um... Monstrinho mais... Mais zoado... After Burner... Aqui o Double Dragon... Dentro do Street of Rage... Tem um moldezinho... Dragon Ball... Certo pessoal... Dragon Ball Z... Do Mega Drive... Se inscreva no canal dele... Ó... 245... Vamos ajudar a chegar nos 300... Rapidão... Próximo parceiro também... Que eu estou... Refazendo a indicação... É o Cowboy's Channel... Parceiro assim... Ó... Dos mais top... Já está na casa do 1K... Ó... 1063... Vários tutoriais... Tem gameplay... Aqui ele está dando... Faz uma live... Eu fiz também um game desse... Confere lá nas playlists do canal... Dando um tutorial aqui ó... Do modo Deus... Do Windows 10... Gameplay do topa ou não topa... Deal or not deal... Tutorial para dar um... Não é bem burlar os direitos autorais... É dar uma fugidinha deles... Porque nem sempre funciona... Mas a dica dele é importante... Sempre cabe... Para fortalecer... E a gameplay aqui do show do cristão... A versão gospel... Do show do milhão... Muito bacana o Cowboy's... Certo pessoal... Ativem o sininho... Muito importante... E por fim... No vídeo de hoje... O canal Gabiruta também... Tem várias lives... Indicando parceria... Ele está fazendo já... Gameplay... Está fazendo uma série do Astro Runner... Se não me engano... Está com o Cowboys... O Car Club... E mais um outro parceiro... Que agora... Me fugiu o nome... Certo pessoal... Muitas lives... Repara que tem bastante live... Isso aí... É para indicação... Conseguir... Inscrito... Certo pessoal... Bastante parceria... Trabalho... Além de até 5 clássicos... Aqui ó... O Cowboy's... Da Games... E o Titio... Titio... É aqui ó... O nosso... Gabiruta... Certo... 695... Vamos ajudar... Chegar no 700... Rapidão... Certo... Ativem o sininho... Muito importante... Abraço pessoal... Abraço... Yeah... 0... Você vaiキ salar... Obrigado... Em próximo... Em Skin... É... Escurar...